Boas pessoal, se acercá-los estamos aqui de volta para mais um vídeo do GTA V com leite E bem pessoal, estamos então aqui para uma corrida com carros super Ou seja, com os nossos entornozinho, o entityzinho Uma corrida chamada Circus, é verdade Em que é que consiste? Nós vamos para o parque de diversões Andar por cima das coisas todas com os carros Sim, e eu vou utilizar o meu entornozinho bonito Não, não vou nada, não vou nada Vamos utilizar aqui o nosso entity Vamos utilizar o nosso entity, caraças E eu espero que agora dê, para ter escolhido o entity Não, não é para sair, não é para sair, não é para sair Olhem só o novo estilo da minha personagem pessoal Ahn, não, vão dizer Este não está, este não está assim tão gay Está um pouquinho, mas nada demais Este, este está, 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 está mais ou menos Está mais ou menos, está mais ou menos Mas este agora está a mandar ao cenário pessoal Está a mandar ao cenário Na che boi, está breque Está breque boi Na Bem pessoal, eu decidi mudar Agora estou a utilizar rastas e etc E vamos colocar prontos para jogar Bora lá Agora estou a utilizar rastas Estou a utilizar aqueles óculos assim mesmo Bonitos, não é? E uma pintura na cara Para não estar a usar sempre máscara Agora vou mostrar a minha cara Só que Caraças, olha só o estilo daquele carro Não, não é? Não é? Não é? É uma corrida standard Não me lembro São duas voltas exatamente Ia mesmo falar disso Eu ia dizer que não me lembrava bem o que aqui era Mas Afinal são duas voltas E vamos lá ver como é que corre Ai caralho, já a pessoa a explodir Olha, alguém caiu mal Nessa rampa Opa, opa Tenho um gajo aqui muito colado a mim E já estou todo a travar, meu Estou todo a travar Não pode ser Não pode ser O que eu disse É tipo O Zen Torn é muito mais rápido que o Adder, pessoal Em curto espaço de tempo Então Acaba por ser bem melhor para mim utilizar o Zen Torn Eu gosto mais de utilizar o Zen Torn do que o Adder Ok Só que Agora aconteceu o mesmo problema Agora aconteceu o mesmo problema Eu fiquei encalhado no chão Enquanto o Adder continua a andar na boa Depois de Filha da mãe Adder Vai lá Despacha, né Lito Eu não posso perder o primeiro lugar Não posso, não posso Não vou permitir essa situação acontecer Não vou permitir Eu quero mais rampas Eu quero mais rampas Ai meu Deus É agora que nós vamos para o circo É agora que nós vamos para o circo Agora é que vai ser lindo Agora é que vai ser lindo, mano Agora é que vai Ah! Que é isto? Que é isto? Que é isto? What the fuck? Pera Calma Calma, calma, calma Olha, perdi o primeiro lugar Filha da mãe Perdi o primeiro lugar Que é isto, mano? Que corrida é esta? What the fuck? Pera, pera, pera Calma, calma, calma Está tudo em ordem Ok, bora lá Agora por aqui I believe I can fly Woo! I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can... Ah! Apanhei o ponto! Apanhei o pontinho bonito Apanhei o pontinho bonito Yeah! Agora vamos para o outro lado Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos, meu? Para onde é que nós estamos a ir? Pera Ah, é para ir para aqui? É para ir para aqui para baixo? Pera aí Deixa-me descer por aqui Deixa-me descer por aqui Não! Passei por cima do senhor Não o matei Ei, eu sou muito bom cidadão, mano Eu sou muito bom cidadão Ah, aprendam comigo, caraças Eu não matei o senhor Passei por cima dele e não o matei Tomas! Segunda volta Ai, caraças! Ai, caraças! Por algum momento estravou No meio da rampa Ok Ah! Quem é que conduz melhor aqui? Quem? Quem? Quem é? Quem é? É o Cercásio, Manel É o Cercásio Olhem só Segunda volta E eu já estou em primeiro Isoladíssimo Estou isolado, caraças Não tem como Já não apanham mais Pera aí Que agora temos esta rampa aqui chata Esta rampa é meio chata Viva! 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 Opa, opa, opa Exatamente! É assim mesmo que nós temos que cair, pessoal Por quê? Porque assim não ficamos encalhados no chão E continuamos a correr na boa Estão a ver? E houve um que já conseguiu passar Já conseguiu passar a cena Provavelmente é o Adder Que tenha conseguido Mano, se não foi o Adder Eu vou-me cagar a rir Era ele que estava quase em primeiro Não, eu vou ganhar Esta corrida já está, mano Quer dizer Não, não Eu não vou cantar vitória antes do tempo Senão ainda corre mal Estão mesmo a ver Sempre me acontece Olha, olha Pronto, bora lá Bora lá, bora lá Uhuuu! Tomas! Tomas! Vai lá buscá-la Ai, caraças Cai Foi sem querer Cai Espera Temos de ir com calma Então nesta rampa Temos de ir com calma Nesta rampa Que filha da mãe Sai daqui, meu Vai, vai, vai Temos de ir com calma Nesta rampa Agora Agora temos de ir com calma Filha da mãe Tu estás a brincar com a minha casa A sério? Mano Porquê que eu falei que eu ia ganhar? Tomei-me a ver que vai acontecer merda Tomei-me a ver que vai acontecer merda Sai daqui, gordo Isto não é lugar para estar Olha para isto Olha para a cagada Que me está a acontecer, mano Ah, vai te lixar, meu A bocado fiz logo a primeira na boa Como assim, meu? Como assim? Eu já estou em segundo Não é possível, meu Não é Espera aí Passa o ponto Passa a bosta do ponto Pelo amor de Deus Fica em cima FICA EM CIMA CARAÇAS Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não vou dizer nada Eu não vou dizer nada Olha para esta bosta, mano Olha para esta bosta Olha Calma, calma NÃO Não consigo fazer a porcaria do salto E agora estamos todos encalhados aqui Como quem diz, né? Como quem diz Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá É agora É agora, é agora Pelo amor de Deus Fica em cima YES Fiquei Fiquei Peguei o ponto Peguei o ponto Peguei o ponto Tomas Tomas Peguei o ponto, caraças É agora, é agora É agora Já está feito Está feito, caraças Agora sim Agora sim Filha da mãe Meu Deus Passei-lhe por cima Passei-lhe por cima Pega o ponto Peguei o ponto YES Peguei o ponto Peguei o ponto YES, mano Peguei Peguei Vai, vai Vamos embora Vamos embora daqui Vai Cai para lá para fora What the fuck Mentira, né? Mentira Mentira O outro gajo também já está a vir O outro gajo também já está a vir Não pode ser Não pode ser verdade Não pode ser Não pode ser verdade Não Tu estás a brincar com a minha cara Que é isto, meu? Porquê que estou a explodir tão fácil? Mano, eu perdi Eu perdi Tu estás a brincar comigo Tu estás a brincar comigo, né? Tu estás a brincar comigo Eu fiquei em segundo lugar Não é possível, meu Isto não me aconteceu, mano Isto não me aconteceu, mano Outra vez, meu Porquê que me aconteceu isto, mano? Eu já tinha a corrida feita Vai te lixar Vem embora Bem, pessoal Se vocês gostaram da corrida Não se esqueçam de deixar o nosso like Favorita Se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Eu gostei da corrida Mas fiquei chateado Porque Era para ter ficado em primeiro Era Filha da mãe Like, favorita, comentem E mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem E até a próxima Obrigado.